Música Os números 276 e 277 da Instrução Geral do Missal Romano nos falam sobre a importância e a dignidade deste espaço que é onde está o tabernáculo sacrário da igreja. A tenda que Deus armou para permanecer em meio a nós, conosco, com o seu povo. Assim, esses números vão nos dizer que o Santíssimo Sacramento deve ser colocado num altar, em lugar de honra, na igreja e devidamente decorado. Também nos diz que a Santíssima Eucaristia deve ser em cada igreja conservada num único sacrário e que ele seja inamovível, sólido, não transparente, fechado à chave de tal modo que se evite todo o perigo de profanação e que normalmente haja uma lâmpada sempre acesa que de preferência seja de fogo natural para indicar que a presença de Jesus está aqui. Eu lembro que quando nós éramos crianças e às vezes saímos de casa e geralmente deixávamos uma luz acesa em casa achando que nós iríamos enganar o ladrão para que o ladrão pensasse que tinha gente em casa. Na igreja católica é um detalhe tão bonito que passa às vezes despercebido. Quando todos se vão, quando todas as luzes se apagam a luz do sacrário permanece acesa porque sempre tem alguém em casa. Jesus está sempre aqui, está sempre presente mesmo quando nós não estamos Jesus nosso Senhor permanece vivo corpo, sangue, alma e divindade à espera do seu povo, em meio ao seu povo. Tabernáculo é um cofre, um cofre bem fechado e seguro onde se guarda o maior de todos os tesouros que é o próprio Deus que permanece na Eucaristia junto conosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso, este lugar deve ser ornamentado cuidado com carinho, com flores, com luzes estamos aqui com plantas verdes porque gravamos no tempo da quaresma que é proibido ornamentar o altar com flores vamos falar disso também em um outro programa mas aqui está Jesus nosso Senhor por isso, os castiçais, as lâmpadas, os anjos, as toalhas e toda a dignidade possível porque afinal, Ele é o dono de tudo Ele é o Rei da Glória a Ele toda honra, toda majestade como diz um dos cânticos do Novo Testamento Vós sois digno, Senhor nosso Deus de receber toda honra e poder porque criastes todas as coisas que por vossa vontade são feitas Ele é o dono de tudo portanto a Ele, todo louvor, toda honra e o melhor, para Jesus sempre o melhor na medida daquilo que podemos dentro do sacrário, dentro do tabernáculo está então o cibóreo que é um cálice com tampa que pode ou não ser coberto também com véu e dentro desse cibóreo, desta ângula desse cálice com tampa estão as hóstias que foram consagradas na missa e que são guardadas aqui por dois motivos para a comunhão dos enfermos e dos agonizantes como viático, como companheiro de viagem e para ser adorado para que Ele possa ser adorado por isso todo católico, todo cristão passando diante de uma igreja se tem um tempinho ou se tem um tempo durante o dia mesmo que não esteja passando deveria vir à igreja adorar Jesus Ele aqui está como um prisioneiro de amor Ele mesmo se aprisiona para permanecer conosco e aqui continua o mistério da sua paixão sofrendo profanações ingratidões indiferenças e tantas outras coisas da nossa parte portanto possamos sempre vir dar a Ele o tributo da nossa adoração o tributo do nosso amor o tributo do nosso louvor porque da mesma forma como Deus está no céu Ele está aqui também presente na Santíssima Eucaristia e encontre a sua alegria em estar conosco Legenda Adriana Zanotto